Agora vamos falar da prova dos donos, tá? Foi um circuito com as bolas, onde essas bolas tinham que correr por essa pista e os participantes eram sorteados por grupos, tá? Cada grupo tinha verde, azul e amarela. Depois desse sorteio, que eles saiam aqui dessa chave primeira, primeiro de chave, essas bolas iam sair, iam sorteando para outra chave, que seria as equipes que se classificaram. Assim Raquel deu o aval para a galera ir colocando as bolinhas, as equipes se classificaram. E essas bolinhas tinham que descer por essa pista e chegar até o final, e assim classificando os participantes, tá? E chegando na final dessa prova aí, letrizante, Dona Geni, o Céu, o Caio e... Dona Geni, o Caio, Dona Geni, Caio, Céu e Felipe. E aqui tá eles aqui na decisão, que foi uma pista diferente da primeira pista. Veja que a primeira foi uma pista assim. A segunda foi uma pista diferente, que foi a pista da final. Essa pista, a bolinha verde e a azul ficaram paradas aqui, ó. Nessa parte aqui elas pararam. E a bola de Dona Geni, que era a última, a amarela, passou por toda... Sendo assim, dando a vitória pra Dona Geni, que se torna a dona da mansão. E Dona Geni coloca o Fernando pra decidir com ela como dono. Então os donos da mansão são Dona Geni e Fernando. Vocês gostaram? Dona Geni como dona? Vocês gostaram dela ter puxado o Fernando? Quem vocês estão torcendo? Quem vocês querem que vá pra zona de risco? Fernando ou Dona Geni?